Oi, pessoal. Então, hoje, tudo bom, né, com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Coração de Jesus, paz no coração. Eu não faço nada sem o meu mestre, né? Sem a minha mãe, sem a minha também do céu. Bem, gente, então é o seguinte. Hoje nós vamos passar, então, agora a aula número 7 da 2B. Eu quero passar toda essa parte de gases, pra gente ser bem livre disso dali, né? Nós temos, aí fica preocupado de ficar sem estar lá na pochila 3. Então, pessoal, é o seguinte. O que nós vimos até agora? Nós vimos que os gases, as características dos gases, né? A grande emissibilidade, a grande expansibilidade, compressibilidade. E todas aquelas leis que a gente estudou, isotérmicas, zombáricas, isocóricas, são leis que se aplicam aos gases perfeitos. Ou gases ideais. O que é que é um gás ideal ou perfeito? São gases cujas moléculas têm um tamanho desprezível, têm um tamanho muito pequeno e que não há praticamente interação entre elas. E agora é muito difícil nós termos na vida real um gás ideal. A gente pode submeter os gases reais a algumas condições para torná-los gases, pelo menos próximos dos gases ideais. Que seria baixas pressões, baixas pressões, então, um ar rarefeito, né? Onde elas não são submetidas a pressões muito grandes, né? Então, baixas pressões e altas temperaturas. Então, temperatura alta aumenta a energia cinética das moléculas, afasta essas moléculas mais umas das outras, diminuindo a interação entre elas e está tornando também o seu tamanho desprezível. Então, essas duas condições, não esqueça, para tornar um gás real próximo ao comportamento de um gás ideal, são necessárias baixas pressões e altas temperaturas. Já vi cair isso no vestibular, tá? Bem, e agora a gente vai estudar misturas gasosas. Como vocês já viram, como eu já disse, os gases gostam de se misturar uns com os outros. E quando fazem isso, eles se difundem totalmente um sobre o outro, formando sempre misturas homogêneas. Para que nós possamos estudar as misturas gasosas, nós vamos, então, usar a mesma forma do Clapeyron, né, gente? Para misturas gasosas, vamos colocar lá, então, misturas gasosas. Vocês vão ter que fazer, depois eu passo aqui um negocinho para vocês fazerem um lembrete, né? Misturas gasosas. Então, nessas misturas gasosas, vocês vão ter o quê? Digamos que nós temos, num determinado recipiente A, um recipiente, porque com determinado volume, um gás A, com determinado número de mols do gás A. Num outro recipiente, eu tenho um gás B, um determinado número de mols, um mol, dois mols, três mols, sei lá quantos mols sejam. E eu vou colocar esses dois gases, vou reuni-los num único recipiente aqui. Então, o que eu vou ter nesse recipiente? Vou ter o número de mols do gás A, com mais o número de mols do gás B. Então, na verdade, eles vão formar ali uma mistura homogênea, tá? Então, eu vou fazer uma mistura, poderia ser uma mistura de mais gases, né? Se tiver K, C, D, lá, quantos forem, vai constituir uma mistura gasosa, a gente vai estudar se eu estivesse apenas reunindo dois gases. Como é que eu vou resolver probleminhas em que apareçam misturas gasosas? De novo, que bom, equação de quateron. P vezes B, igual a N, R, T. Que bom, mas sim é uma forma que a gente vai usar para várias coisas. P, pressão. D, volume, em litros. Aqui só que muda, porque número de mols, Então, nós vamos ter o número de mols do gás A, mais o número de mols do gás B. Então, nós temos que calcular o número de mols de cada gás e colocar aqui, então, somando. Agora, a pressão, o volume, o R vai ser sempre o mesmo, que é constante. E a temperatura, né? A gente vai ter aqui a mesma, no caso de um gás sozinho ou de uma mistura gasosa. Nós vamos ter condições iguais de pressão, volume e temperatura. O que vai mudar na fórmula é só o número de mols que a gente vai somar. Então, a gente vai ver bem rapidinho um probleminha para que vocês utilizem isso aqui e saibam usar. Deixa eu achar aqui um probleminha onde nós possamos usar essa fórmula aqui. Já a primeira delas áreas, olha onde é que está. Vamos ver lá. O número total de gás, olha aqui, ó. Seria o probleminha 714. 714. Eu já vou explicando o que é e já vou dando o exemplo para que vocês vejam como é que a gente aplica, ó. O número total de mols. Então, eu quero saber o número total de mols. E o volume, também quero saber o volume. Então, eu quero saber o número total de mols. Quero saber o volume ocupado por uma mistura de 2,76 gramas de gás metano e 9,34 gramas de gás amônia. Então, eu quero ver, quero saber o número de mols e o volume. Devo pegar aqui a calculadora, porque senão a gente vai ser, né. Então, aqui eu tenho a massa, tenho o gás metano, o gás amônia. E eu vou querer ver, então, qual é o volume ocupado por esta mistura, certo? E essa mistura, sendo que a temperatura é igual a 200 graus Celsius, tá? 200 graus Celsius e a pressão é igual a 3 ATMs. 3 ATMs. Aqui, como eu disse a vocês, já imediatamente soma-se 273 para já ter a temperatura em que é o volume já certinho. Então, vai dar 3, 7 e 4, 473 graus. Eu fiz esse problema a onda agora, tá? Eu não fiz a fazer na apostila, eu fico fazendo no caderno. E depois eu fico perdido onde é que eu coloquei, certo? Muito bem. Então, número de mols é fácil, né. Nós temos que calcular o número de mols do metano e da amônia. Vamos lembrar aquilo que nós já aprendemos lá. Primeiro, quanto que é um mol de metano? Quanto é que pesa o metano? Então, CH4, nós sabemos que o carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 1. Tem 12 vezes 1 na molécula, um carbono 12. O hidrogênio pesa 1 vezes 4, o hidrogênio dá 4. Então, a massa molar da amônia vai dar 16 gramas por mol. Ou seja, 1 mol tem 16 gramas. Então, a gente vai calcular o número de mols do metano. O que é o número de mols, gente? Por favor, né? Isso aqui tem que saber. É a massa, uma massa qualquer, 2,76 no caso, pela massa molar, que é aquilo que a gente calcula aqui, que é 16. Então, o número de mols do metano vai ser... O número de mols do metano vai ser... Aqui, 0,17, 0,17, tá? Parece a mesma coisa com a amônia. Então, o número de mols da amônia é igual à massa da amônia, que nós temos que é 9,34, dividido pela massa molar da amônia. Quanto é que pesa a amônia NH3? Sendo hidrogênio 14, o que você sabe, né? Não vou ficar perdendo tempo. Na verdade, é 17. Então, 14 do nitrogênio mais 3 do hidrogênio vai dar 17, que vai ser igual, vai dar o número de mols igual a 0,55. 0,55, tá? Então, já tem a resposta da primeira questão ali. Qual é o número de mols? Soma-se o número de mols do metano e da amônia, que vai dar 0,72. Tem essa resposta já ali? 0,72. Tem duas, né? Poderia ser a letra A, letra C e a letra B. Os dois têm 0,72 mol. Bem, tenho pressão, tenho temperatura, tenho número de mols. Então, eu vou calcular o quê? O que eu vou usar? Coação de papelão, né? Pressão. Qual é a pressão? É de 3 atm vezes o volume, que eu não sei o que eu quero. Número de mols. Eu vou somar o número de mols do gás A, que é o metano, mais o gás B, que é a amônia, e que nós já sabemos que é 0,72. Então, usando a fórmula, né? N, 0,72, vezes a constante universal dos gases perfeitos, que como eu tenho aqui, a pressão em atm é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, que é 473. Isolando o V aqui, multiplicando tudo e dividindo por 3, nós vamos ter o valor de 9,31 litros. Então, está resolvido um probleminha só para mostrar, para vocês ilustrar o problema em que eu uso a fórmula para misturas gasosas, que é a equação de claperon também, só somando o número de mols, tá? E agora a gente vai estudar o que é pressão parcial.